Para dar segurança aos condutores, evitar crimes e diminuir acidentes de trânsito a Polícia Rodoviária Federal irá promover a Operação Corpus Christi nas rodovias federais do estado A gente sabe que a malha viária federal aqui no estado de Roraima é bastante extensa quase 2 mil quilômetros de rodovias e estradas então a gente busca melhorar e atuar de forma mais intensiva em alguns pontos onde podem ocorrer acidentes de trânsito e também ocorrência de crimes então as atividades serão voltadas para esses pontos específicos das rodovias federais aqui do estado visando sempre com o objetivo de diminuir os acidentes, evitar os acidentes principalmente os acidentes fatais e também a ocorrência de crimes nas rodovias federais aqui do estado Ao transitar nas rodovias no período chuvoso é necessário que os motoristas tenham o cuidado redobrado por isso é preciso colocar em prática algumas ações de segurança O agente explica que uma das ações pode ajudar a evitar acidentes quando estiver chovendo A gente pede aos condutores que quando estiverem dirigindo fiquem muito atentos principalmente quando estiver havendo chuva para que se evite os acidentes de trânsito A gente sabe que no momento da chuva seria o interessante é diminuir a velocidade estar com os faróis acelos para que os outros condutores que estiverem cruzando com esse veículo o vejam e aí a gente evite algum imprevisto que aconteça durante esse trajeto A fiscalização intensificada começa nesta quarta-feira e segue até domingo Música Música